Ora pois, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, o meu nome é Tuga Davis, mas eu já estou careca de vos dizer isso, e nós estamos a jogar a Aerotrack Simulator, mas vocês também conseguem ver, não é? Porque afinal de contas estamos dentro de um camião, se é que vocês gostam de, ou conseguem chamar camião a um Renault, mas pronto, passando essa parte à frente, pessoal, eu já tinha gravado aqui um bocado, ou melhor, eu achava que estava a gravar aqui um bocado de vídeo, Ah, nada de especial, meia dúzia de, meia dúzia de quilómetros, porque é que este gajo vai tão devagado? Se é país dessa velocidade, saís da minha frente, não? Por favor, ora é essa, ora é essa, Pois é pessoal, um apeteito, faltam 516 quilómetros para o nosso destino, nós estamos a caminho de Glasgow, na Escócia, agora o gajo começa a andar, claro. Oi? E aquele gajo vai-se chegar para lá? Não? Coitado. Desculpa, esqueci de fazer o pisca. Nós estamos a caminho de Glasgow, na Escócia, e estamos a transportar material contaminado. Eu disse aos gajos, tipo, amigos, desculpa qual é uma coisa, Tuga, Renault e material contaminado não combina, não combina, vai dar pescaria. Sabe o que é que eu disseram? Ah, não tem problema, bora lá, bora lá, não tem problema, estás aqui é para trabalhar, e se queres ganhar dinheiro e tal, e não sei o quê, e pronto, epá, está-se bem. Vocês é que mandam, vocês é que pagam o seguro, se as coisas correrem mal, por acaso não, por acaso se alguém vai pegar alguma coisa, vamos ser, vamos ser nós, não é? Se alguém vai pegar alguma coisa, vamos ser nós, eu acho que isto vai sair aqui para a esquerda, vai acabar a faixa, e nós vamos ter que chegar para lá, oi? Amigo, eu fiz o pisca, tu não paraste, olha, temos pena, não é verdade? Bem, pessoal, no último episódio, caso vocês tenham perdido uma questão de seguir lá, seguir para o canal, e ver, e procurar na playlist, o último episódio, que acho que foi quando partimos aqui em direção a Glasgow, mas a situação é que eu falei-vos, falei-vos uma coisa e enganei-vos, ok? Enganei-vos, enganei-vos, mas não foi por, não foi por mal, foi por, por má, por desinformação da minha parte, ok? Eu disse-vos que eu iria, ou estaria, para receber uma placa, não é uma placa, uma... É uma placa de captura, acho que é assim que se chama, uma placa de captura, ou uma box de captura, aquilo que vocês me quiserem chamar, da Avermedia, eu estou a fazer muito... Ah, novamente, não sei porquê, da Avermedia, e... Eu estava a pensar na Live Game Capture HD 2, ok? E eu disse, na altura, que essa Live Gamer HD, Game Capture 2, whatever, fazia live streams, e não faz live streams, ok? Não faz live streams. Tem a vantagem, tem o seu próprio sistema de gravação, ok? Ou seja, não pesa, não pesa o computador, ou seja, não tira aquelas 15 ou 20 frames por segundo, por exemplo, aqui no Aerotrack Simulator, quando está a usar ultrapassagens pela esquerda, acho que muito bem, acho que muito bem, ultrapassa aí pela esquerda. Agora vamos chegar para aqui e o gajo vai abrandar, com a certeza, não? Vai me lixar a vida. Hum, bem, vamos a testes. Ah, ou seja, isso iria melhorar a performance, mas entretanto, cá está, com mais pesquisa e com mais informação e tal, para não fazer tudo em cima do joelho, a verdade é que essa Live Game Capture, isto é que se chama Game Capture, está aí a questão do nome, essa Game Capture não faz live stream. Já dá para fazer edição diretamente na box, dá para fazer diretamente o upload para o YouTube, mas não permite fazer, hum, porquê é que estás, porquê é que estás tão, andar tão devagar, amigo? Fogo, meu, não consegues subir uma, querido uma subidazinha? Coisa ridícula, meu, fogo, sei o quê, é um, é um triciclo? É um triciclo ou é um Renault? Oh, claro, o que caralho, seja como for, entretanto, estive a rever as opções, ok? Vou rever as opções, porque há uma tal situação, há as duas coisas, e eu estou à procura de uma placa de captura para poder melhorar a qualidade gráfica dos vídeos, ok? De maneira a poder gravar, se comproxando menos pelo... Como é que a gente ia em excesso de velocidade? Diz ali 80 km hora. Não percebo. Bem, tenho que ir ver as imagens, não me interessa. Não me interessa nada a ninguém. A ideia é de entrar a trazer mais qualidade aos vídeos, ok? E daí a placa de captura externa. Agora, a placa de captura externa, convinha que fizesse alguma coisa. Convinha que gravasse os vídeos, não é? E essa ferramenta de Gamer HD é muito boa, porque nem sequer precisa do computador. Se for só para gravar uma consola, nem sequer precisa ter um computador. Pode gravar diretamente na placa de captura ou na box, não é? Como é que se chama aquilo? Aquilo se chama-se... Hum... Hum... Estou-me a fugir o nome agora. Estou-me a fugir o nome, porque eu acho que não é placa de... É, aqui pode ser placa de captura. Já, aqui pode ser placa de captura. Eu é que... Ok, agora são 97 km hora. Ou seja, isto é mesmo 97 km hora, porque ele adapta as milhas aos km hora. Nós temos por km hora, estamos com o sistema métrico. Estava-vos a dizer... Isto tudo para dizer que entretanto iam a ver as opções. E eu acho que aquilo que nós vamos mandar vir é a Live... LPG, Live Portable Gamer. Live Portable Gamer, acho que é assim que se chama. Também é a da Avermedia, ok? Ronda mais ou menos os mesmos preços, não é por aí. E a diferença está que faz o encoding do vídeo na placa de captura, ok? Mas não grava diretamente na placa de captura. Precisa de um software adicional, que supostamente não carrega praticamente nada no computador. Precisa de um software adicional para gravar os fecheiros no computador. Mas também tem a opção de gravar para cartão SD, o que é muito fixe. Dá para fazer as duas... dá para usarmos as duas opções. E tem a outra, a terceira opção, que era essa que eu estava à procura. E é essa que a mim me interessa. Que é a possibilidade de fazer live streams. E como é que ela faz live streams? Então ela recebe o sinal através de HDMI. Para quem não sabe, não é? Ela recebe o sinal de HDMI. Depois comprime e grava o vídeo. Que está a receber através de... Eu estou a conduzir muito mal, muito mal, pessoal. Desculpa, não. Podia ter posto o pé no traval e... A sério, com tantas horas de Aerotrack, já devia jogar um bocadinho melhor. Já devia ter um bocadinho mais de atenção àquilo que estou a fazer. Mas pronto. Como é que acontece? Ele recebe o sinal de HDMI. Codifica o sinal de HDMI na placa. E não no computador. Na placa. E depois transmite o sinal para o computador. Já em MP4 para que o computador grave. E nós, se usarmos essa placa de captura, supostamente. E se usarmos um programa como o XSplit ou como o OBS, porque qualquer um deles é compatível. Ou se usarmos, inclusive, o software da Avermedia, vai melhorar a performance do computador. Porque não vamos ter aqui o OBS a carregar, desculpa, a tentar codificar um vídeo ao mesmo tempo que a gente está a tentar jogar. E ainda há outra hipótese. É usar um segundo computador, pura e simplesmente, para fazer a live stream. Neste caso, em vez de ligar a placa de captura ao computador onde nós estamos a jogar, liga-se a placa de captura aos dois computadores. Liga-se a placa de captura ao cabo da Avermedia, ou seja, o sinal de HDMI 6 do meu computador, que é onde eu vou estar a jogar. Passa pela placa de captura e a placa de captura vai estar ligada ao outro PC. Eu, por acaso, até tenho aqui um segundo PC aqui ao meu lado, que é o que eu utilizo como servidor para a comunidade, o servidor TeamSpeak, eu não sei quando está aqui. É o computador que eu uso para o TeamSpeak. E vai servir perfeitamente para fazer as live streams. Porque é ele, ou seja, o computador onde eu vou estar a jogar, não vai estar a correr mais nada a não ser o jogo. Quer dizer que, à partida, vamos poder transmitir em HD em 720p. Eu não transmito em 1080p. Não vale a pena. A qualidade da internet também é boa. Eu, entretanto, estive a experimentar os vários programas de broadcasting, de streaming, que há no mercado. Honestamente, só há dois que me convencem. É o XSplit. Ok? É o XSplit e o OBS. O problema do OBS é que, supostamente, consome menos recursos do que o XSplit e, aparentemente, e é gratuito. Ok? Tem a vantagem de ser completamente gratuito. Uma coisa que o XSplit não é. O XSplit, se quisermos transmitir em 720p, pelo menos em 720p, temos que pagar uma subscrição mais ou menos qualquer coisa como 5€, 3 em 3 meses. Seja como for, é uma subscrição paga e, pronto. Mas, pronto, cá está. Fica a casa ao gosto de cada um. Mas, tecnicamente falando, o OBS, supostamente, consome menos recursos no PC do que, propriamente, o XSplit. A diferença é que o OBS realmente utiliza os mesmos recursos que o Minecraft, por exemplo. Se estivermos a transmitir, se estivermos a transmitir, fizer uma live stream de Minecraft, o OBS vai estar a puxar exatamente pela mesma coisa que o Minecraft está a puxar. Mas o XSplit vai fazer mais ou menos a mesma coisa. É capaz de não puxar tanto, ou não usar o Java. E não puxar tanto pelo processador. Vai puxar mais pela rama do computador. Mas, pronto, não sei. Ainda vou fazer a experiência com OBS, a nível de Minecraft. E, possivelmente, umas experiências a nível de Aerotrack Simulator também. Estou a pensar a fazer umas live streams. Que, se for fazer essas live streams, elas já aconteceram. Não fiquem a pensar, tipo, e quando é que vai ser a live stream? Não, elas já foram, porque este episódio já vai sair... Eu estou aqui a tentar restricionar, 23, 24, 23. Deve ser para aí o episódio 24 ou 25, ok? E já deve estar a sair próximo. Ou já deve estar a sair, inclusive, quase em setembro. É em setembro ou próximo do mês de setembro. E deve ser para aí o último ou penúltimo... Não, penúltimo episódio, antes de nós fazermos uma pausa aqui com a série de Aerotrack single player, ok? Não se assustem, ok? Larguem os cabelos, tenham calma, ok? Tenham calma que o Aerotrack não se vai embora, o Aerotrack não vai acabar. Muito pelo contrário. O Aerotrack vai continuar aqui por muuuito mais tempo. A menos que uma computadora varie e deixe de poder rodar o Aerotrack ou coisa de já, não é? A ideia é o Aerotrack manter-se aqui no canal por muuuito mais tempo. Por vazinho tinha bacana aqui, meio apertada, ok? Mas eu estava a dizer que a série vai... Vamos interromper a série. Esta série que nós estamos a fazer agora de single player do Aerotrack Simulator. E no mês de... Não é o mês de setembro. é mais ou menos a meio do mês de Setembro vamos arrancar com uma série de Eurotrack onde vamos dar uma vista de olhos num mapa diferente eu não sei se a versão vai ser 1.11 porque há poucos mapas para 1.11 ProMod, por exemplo, ainda não está disponível para a versão 11 o TSM vai levar tempo porque normalmente levam sempre muito mais tempo do que os jogadores da ProMod a fazerem o mapa ou a atualizarem o mapa para as novas versões e é extremamente compreensível não há aqui queixas em relação a isso levem o tempo que precisar e quando estiver pronto atualizem e mandem cá para fora era bom que fosse tudo muito bonito e que tivesse tudo pronto logo assim quando saem as versões mas a verdade é que esperem só um bocado a verdade é que a SCS apoia a comunidade de modding e aliás o jogo está está um bocadinho está um bocadinho acelerados apoia a comunidade de modding ok então não há dúvidas não há dúvidas disso o jogo está aberto e está está inclusive preparado para o código está disponível para quem quiser fazer modding quiser fazer alterações ao jogo e por aí adiante e eu acho isso eu acho isso muito bom e muito feixe ok é uma boa atitude por parte por parte da SCS mas independentemente de apoiarem ou não a comunidade de modding não é oficial ou seja não são patrocinados pela SCS e nós estamos outra vez em excesso de velocidade vamos agora andar aqui um bocado eu tenho que ir ver esta situação do do Curious Control porque eu acho que eu gosto de usar o Curious Control mas acho que existem umas alterações em relação ao Curious Control e eu quero ver quais é que são essas alterações alterações nesta versão do 1.1 mas pronto vamos esperar ainda estou à espera para ver qual é que é o mapa que vou fazer eu tenho a opção de fazer um mapa do Brasil que ainda estou a tentar orientar mais ou menos as coisas e ver como é que é se vai rodar se não vai rodar se vai funcionar se não vai funcionar ou então fazer fazer uma série dedicada ao mapa da Promod porque o mapa da Rússia pelo menos o que eu vi e que supostamente é compatível com as últimas com as últimas versões da de Eurotrack Simulator não é assim tão grande quanto isso não é assim tão expansivo quanto isso por isso eu estava a pensar no Promod porque realmente é um mapa mesmo muito 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 bom e estava a pensar no mapa do Brasil porque é uma coisa completamente diferente ou seja um ou outro nós vamos lançá-lo supostamente em meados de setembro vai ser uma série que vai ter uma meia dúzia de episódios vai ser uma vai ter uma temporada por já vou lhe dar um nome diferente vai ser dedicado só só àquele mapa ok vamos ter uns caminhões a condizer vamos procurar uns modos para pôr também juntamente com com essa série de Aerotrack Simulator mas por exemplo se for o Promod vamos fazer só Promod mesmo não vamos andar vamos tentar não andar nas outras cidades de Aerotrack vai ser mesmo só Promod e como já vai dizer vai ter mais ou menos como uma coisa de 10 ou 12 10 ou 12 episódios ok e por isso é que nós vamos suspender ou vamos dar uma pausa aqui no Aerotrack Simulator single player normal à bocada era 97 agora é o que? 80 porque é que ele aumenta baixo aumenta baixo aumenta baixo não avisa a ninguém não diz nada a ninguém isto assim assim é complicado pá poças como é que um gajo vai saber que velocidade é que tem que ir agora vou assim agora vou aos 97 quer dizer estou aqui um gajo está aqui a tentar controlar opa fogo agora está nesta provisca que o gajo quer que a gente saia para a estação de serviço mas a gente não vai sair para a estação de serviço vai seguir em frente porque eu já sei que dá para seguir em frente já passei nesta já passei nesta estrada uma vez não sei não sei fazer o que mas sei que já passei aqui nesta estrada numa outra altura e sei que não precisa vestir para dentro do do parque eu acho que é uma dente para dentro do parque porque o gps calcula a rota mais próxima para conseguir chegar ao destino entretanto pessoal trip information faltam 130 e poucos quilómetros duas horas e ui duas horas e 13 minutos ok e eu tenho a impressão que a gente não vai chegar não vai chegar a Glasgow hoje não não vamos chegar a Glasgow neste episódio eu sei que estamos lá perto ok sei que estamos lá perto mas o último troço o último troço da viagem acho que assim o último troço da viagem é um bocado é um bocado mais acidentado e vai ser um bocado mais demorado e eu não quero esticar também não quero esticar muito o vídeo para além dos 20 dos 20 minutos mas vamos ficar bem pertinho de Glasgow ok oi oi e se vocês reparem ali no nosso pinigú que é como quem diz no nosso dinheirinho nós temos 241 mil euros ok para aqueles de vocês que repararam em relação ao último episódio é muito simples de perceber por causa do do track sim map que nós tínhamos instalado não é nós tínhamos garagens em Lisboa Madrid e acho Cobenhaven acho eu Cobenhaven e essas cidades não estão disponíveis no no pack normal do Aerotrack Simulator estão só disponíveis com o track sim map e como nós agora não temos o track sim map essas garagens pura e simplesmente não existem não existem não funcionam e os condutores que fazem parte dessas dessas garagens não não estão não estão a dar dinheirinho à empresa e então aquilo que eu fiz foi coloquei alguns deles no no nas garagens que tínhamos disponíveis em Paris e em Bratislava enchias de condutores mudei os caminhões para lá igual agora já 97 outra vez mudei os caminhões para lá igual e tudo o que fosse dos caminhões em excesso vendi e despedi o resto dos condutores que não estavam a trabalhar não é por isso teve que ser gastámos ali algum dinheiro mas também fizemos ali um encaixe um encaixe financeiro que nos vai permitir chegarmos a Glasgow comprar uma garagenzita em Glasgow em Glasgow aliás eu vou começar a tentar comprar garagens novamente em todos os sítios e mais alguns e começar a pôr lá condutores em todos os sítios e mais alguns continuar a fazer assim um dinheirinho bacana e entretanto como vou fazer umas live streams aqui no no Eurotrack e tal nós vamos faturar um bocadinho assim mais de dinheirinho entre ainda para mais com digamos com a paragem temporária da série eu vou jogar vou continuar a jogar obrigatoriamente aqui no single player continuar a jogar andar aqui no caminhão mas não seja só para me só para me divertir e para relaxar eu gosto mesmo do jogo e gosto mesmo de andar aqui andar aqui na estrada e experimentar tudo e configurar tudo e por aí adiante infelizmente isso não tem acontecido ultimamente porque ultimamente sempre que venho para o Eurotrack é para gravar porque estou ao meio de uma viagem e estou ao meio do vídeo meio do vídeo quer dizer estou ao meio de uma viagem de um percurso e faz parte dos vídeos e então tenho vindo e tenho estado tenho estado a gravar não me chateia nada dá-me gosto igual ok é um gosto é um gosto assim tweakçado porque vale por dois estou a gravar que é uma coisa que eu gosto de fazer estou a falar contigo que é uma coisa que eu gosto de fazer e ao mesmo tempo estou a jogar a Eurotrack que é uma coisa que eu adoro fazer ou seja é fantástico isto é ouro isto é quase ouro sobre azul eu não sei mas no dia que sim eu quero lá chegar ok mas no dia que eu disser ok é hoje que eu vou fazer isto a 100% para a minha vida ok a partir de hoje o YouTube é o meu patrão e eu só faço YouTube e vou estar a 100% no YouTube vai ser vai ser um daqueles dias em que vai ser mesmo eu só de pensar nem sei nem sei mas quando lá chegarmos e havemos de lá chegar havemos de lá chegar antes de antes de whatever havemos de lá chegar havemos de lá chegar mais tarde ou mais cedo a gente chega lá com calma e com paciência a gente a gente chega lá é preciso é ter vontade e saber o que é que é isso é o que é mais importante seja como for pessoal trip information já só faltam 30 e poucos quilómetros estamos perto de Glasgow no próximo episódio vamos tentar comprar vamos tentar comprar a garagem vamos tentar vamos sancionar o caminhão vamos comprar a garagem vamos comprar uns caminhõezitos para pôr na garagem contratar uns condutores e tal organizar essas coisas e procurar um trabalho ali à saída de Glasgow para nós fazermos mais uns tostos aqui para o nosso para o nosso aerotrack e entretanto vou tentar ver a situação também da coisa e tal do cruz control as tais novidades do cruz control que eu ainda não sei como é que estão a funcionar e também ainda não sei como é que se compram ou vendem garagens mas entretanto descobrir se entretanto descobrir vou vou vos dizer no próximo episódio tirando isso pessoal se é a primeira vez que estão a ver um vídeo de Tuga aqui no canal e se gostam de aerotrack façam o favor de subscrever porque são muito bem-vindos à família muito bem-vindos à família o Tuga está cá está aqui por vocês não se esqueçam de me deixar o vosso feedback os vossos comentários e por diante não importa nada se o vídeo já está pré-gravado ou não está pré-gravado eu vou continuar a ler o vosso feedback e vou continuar a ouvir o vosso feedback e depois basta uma questão de ficarem à espera que eu vos responda num próximo vídeo tirando isso obrigado pela companhia nesta viagem até Glasgow estamos mesmo quase 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 lá abraços e beijinhos isto foi Tuga Davis com Aerotrack Simulator e produtos contaminados produtos contaminados e uma Renault beijinhos e abraços pessoal até à próxima a atenção